Em meio a um cenário preocupante de crise climática, de problemas sociais históricos, como a corrupção, a pobreza, o racismo e a violência, acreditar que dias melhores virão é uma forma otimista de seguirmos em frente. Mas as reais mudanças só acontecem com a prática, ou seja, nossas escolhas e atitudes podem impactar o que ainda está por vir. Então eu pergunto, é possível estabelecer estratégias individuais ou coletivas para uma sociedade mais justa e menos desigual? Como podemos moldar um futuro mais desejável? Cenários Futuros, esse é o tema do programa Sobre Nós desta semana. E para falar sobre cenários futuros e formas de planejar o que ainda está por vir, está aqui conosco Renata Ramos, doutora em bioquímica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, pesquisadora de tendências e designer de futuros. Seja bem-vinda, Renata. Muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço, Carissa. Olá. Tudo bem. Renata, eu vou te começar com uma pergunta um pouco filosófica e até psicológica. Se o futuro não existe, ou seja, um tempo que ainda está por vir, qual o sentido de a gente se ocupar pensando nele? Bem, excelente pergunta, né? Porque o futuro que a gente quer para a vida da gente é ser feliz, né? Já começa por aí. E a felicidade das pessoas tem relação direta com o que elas fazem, o que elas constroem para a vida delas no futuro. Muita gente, ou muitas pessoas, elas não pensam muito nisso, elas pensam no futuro do amanhã. Só que o amanhã, o amanhã, o amanhã, daqui a 10 anos, ele acontece. Então, pensar em construir a vida daqui a 5, 10 anos é muito interessante para que a pessoa realmente construa e viva a vida que ela deseja. Que muitas vezes não acontece. Mas o que ela precisa entender é onde ela quer chegar. Não só as pessoas, a sociedade, de uma forma geral. Claro. E quando a gente pensa antecipadamente nas coisas, né? Isso gera uma certa ansiedade, o que a gente chama de efeito colateral, de pensar muito. É, tu está te preocupando, né? A expressão preocupar é tu está te ocupando com algo que ainda nem aconteceu. Como fazer dessa ansiedade aí um fator positivo? Na realidade, o que a gente precisa fazer é prospectar os sinais do tempo, né? Prospectar as tendências do tempo. E isso faz parte da vida de todo mundo, das empresas, das pessoas, da sociedade, de maneira geral. E fazer isso de forma planejada é prospectar e projetar uma gestão de futuros, faz com que você consiga planejar com metas, planejar com ações estratégicas, pessoais e organizacionais, para que as pessoas, as empresas, consigam chegar no futuro que ela deseja. Que muitas vezes acontecem alguns eventos que não são tão interessantes. Mas então, para que ela consiga chegar no que ela deseja, ela precisa entender, imaginar e ter uma narrativa desses futuros cenários. E se a gente tentar colocar na prática, né? Esses pensamentos do futuro, seria anotar em algum lugar uma planilha ou essa organização de ideias? Estou falando ainda do ponto de vista do indivíduo, tá? Não nas corporações. Como é que a gente pensa nisso? A gente estava há pouco tempo conversando aqui sobre o envelhecimento, né? Como eu planejo isso no sentido prático? Eu anoto numa caderneta, eu abro uma planilha em Excel, ou organizo minhas ideias na cabeça e todos os dias eu vou fazendo alguma coisa até chegar lá? Sim, Clarissa. Isso é muito novo, né? A questão da gestão, por exemplo, da longevidade, a gestão da saúde, uma coisa muito nova. Porque as pessoas estão vivendo mais. E o mundo, eu gosto de falar muito do espírito do tempo de hoje, é diferente do espírito do tempo há 40 anos atrás. Então, os sinais do tempo, eles mostram para onde que o mundo está indo. E você se insere nessa realidade. Então, vamos pensar, da alimentação. A alimentação de hoje é diferente da alimentação de 40 anos atrás. Então, entender os sinais do tempo é interessante fazer com que a tua vida seja melhor, mitigando cenários para a tua vida ruins e fazendo ações para chegar, alcançar ou moldar o melhor futuro. Ou seja, tem a ver muito com hábitos também, né, Renata? Tem a ver completamente com rotina, com hábito e rotina também, né? Essa questão da gestão, da longevidade, gestão da saúde é muito interessante. Eu tenho, por exemplo, alguns projetos com mulheres acima de 50, que fazendo a gestão da saúde, por exemplo, daqui a 10 anos. Elas não pensam muito, né? Eu já penso muito. É, o cenário delas. Elas ficam, mas Renata, eu tenho 60. Falei, sim, vamos pensar em 70 anos. Como chegar até lá? Então, a gente conversa sobre os sinais do tempo, sobre tendências, sobre a questão da saúde, sobre os hábitos alimentares, enfim. A nutrição, a questão do treinamento físico, etc. Então, isso tudo tem relação com prospecção de cenários futuros para elas. É que sempre quando a gente fala em projeção, em se preparar para o futuro, se pensa em guardar dinheiro. Mas eu acho que guardar dinheiro é um dos fatores, né, Renata? Hoje em dia se sabe que a saúde é o melhor valor, né? Assim, a saúde é uma poupança de saúde que a gente fala, né? Assim, que você começa hoje. O grande detalhe, Clarissa, é que o futuro se começa hoje. Você começa hoje para mudar o seu futuro. É no presente que a gente começa daqui a 5, 10 anos, né? Então, essa é a questão importante. As pessoas começarem a ter isso na sua própria vida, né? Na sua própria vida, pensando de que forma eu vou estar daqui a 10 anos ou a 15 anos. Ótimo. E com relações a problemas globais mais complexos, né? Como eu falei ali no início do programa, de ordem social, econômica, por exemplo. Como é que as ações individuais ou coletivas podem moldar um cenário mais favorável para além da teoria, né? Mas para que, de fato, as coisas estejam melhores quando esse futuro chegar. Chegar. Vamos falar de algumas tendências, né? O que são tendências? Vamos explicar um pouco o que é isso. As tendências são sinais, são eventos que acontecem no mundo. Acontecem no Brasil e acontecem em muitos lugares. Existem mega tendências. Essas mega tendências são tendências que são globais, que são enormes, já estão concretizadas e elas duram muito tempo. Então, vamos pensar nas mudanças climáticas. As mudanças climáticas começaram a começar no início do século passado, né? E aí foi acontecendo. E hoje em dia já tem muito evidente que vai mudar. Então, como é que o indivíduo consegue mudar esse contexto coletivamente? Fazendo ações que façam com que essa mitigar esse crescimento de temperatura global e, ao mesmo tempo, alcançar um futuro que essa temperatura não aconteça. Então, as ações coletivas, elas acontecem com questões de sustentabilidade, com questões de desperdício de alimentos, com questões do que ele come, do que a rotina disciplina e a rotina alimentar e a rotina do dia a dia. Então, isso tudo, isso tendo um contexto educacional para pensar, por exemplo, nas mudanças climáticas, nas questões de desperdício de alimentos, nas questões de temperatura global. Então, isso tudo faz com que um indivíduo ajude outro indivíduo que, coletivamente, eu consigo alcançar novos futuros. É que a impressão que eu tenho é que essas articulações políticas ou sociais, esses movimentos sociais, eles só acontecem a partir do grito, do protesto de um determinado grupo organizado. Posso estar errada. Como fazer com que esses indivíduos, eu, você e cada um de nós que estamos aqui, não necessariamente precisemos fazer parte desses grupos sociais ou políticos, mas que possamos fazer a nossa parte? Porque a impressão que eu tenho... Não, mas tem um grupo ali antirracista, antimachista que está brigando por nós. Então, eu posso ficar aqui só observando. Eu acho que isso é uma forma meio... Não muito correta de pensar, já que a gente está querendo prospectar um futuro melhor. Consciência coletiva, você tem que ter essa consciência coletiva do todo, você faz parte do todo. Então, essa consciência coletiva faz com que você consiga ter ações ou realize ações para um todo ser melhor. Porque tem duas questões. Tem a questão de futuro pessoal. Então, eu consigo fazer a minha projeção, o meu planejamento de 10 anos em todas as áreas da minha vida, mas, ao mesmo tempo, eu sou um ser que faz parte de um coletivo da minha comunidade, da sociedade. Então, ter essa consciência coletiva, essa empatia do todo é muito importante, para além da educação. É claro que a informação e a educação fazem parte disso também, né? Então, você é um ser que faz parte do todo e, ao mesmo tempo, processos educacionais fazem com que você tenha esse olhar para o teu coletivo e para todos, para a sociedade, de maneira geral. Claro, a gente vai continuar falando sobre isso. Já que a gente está falando de tendências e cenários futuros, Salvador, na Bahia, vai sediar a sexta edição do Festival Afrofuturismo, o maior evento de diversidade, tecnologia e inovação da América Latina, que ocorre nos dias 29 e 30 de novembro. Estamos agora na sexta edição e o que era uma ocupação temporária de uma estação de metrô virou um festival que é hoje o maior festival da América Latina do gênero, né? Um festival que reúne três elementos importantes aí da discussão sobre o futuro. Uma que é o tema da diversidade, né? Especialmente voltado à questão da inclusão da população negra nesse universo. O outro que é a área de ciência e tecnologia e também a própria área do futurismo, né? Que é pensar as questões do futurismo. Então, é um evento que, inclusive, a gente se inspirou muito no evento chamado South by Southwest, que é um evento que acontece em Austin, no Texas, que é um evento onde tem multi-casas, né? São casas temáticas, onde as pessoas navegam ali naquele território e acontece simultaneamente. No nosso caso, ano passado foram dez casas simultâneas. Esse ano a gente quer esconder uma de casas, onde acontecem atividades realmente paralelas de diversos assuntos. Então, o afrofuturismo realmente é um evento que tem esse recorte tecnológico de inovação, mas com a grande presença da população negra como parte desse debate. Tem um símbolo africano de Gana muito importante chamado Sankofa, que é uma representação simbólica. Inclusive, esse ano o tema do festival são os adinkas, que são essas representações simbólicas do povo achante de Gana. E um deles, o Sankofa, é um pássaro que tem a cabeça para trás e os pés para frente. E esse símbolo representa justamente que a gente precisa olhar para o passado para pensar esse futuro. E olhar para o passado, a gente vai ver como o nosso passado no Brasil é marcado por vários momentos trágicos e vários momentos onde a democracia, as liberdades individuais, onde a própria noção de cidadania foram colocadas de lado em nome de projetos como a escravidão, como os projetos ditatoriais, etc. Então, falar sobre futuro é falar sim sobre democracia, é sim falar sobre representação política, representação econômica, representação tecnológica. E é pensar esse futuro onde a tecnologia vai nos ajudar a ser mais participativo nesse processo democrático. Você fala muito sobre o próprio processo de democracia participativa hoje sendo questionado, tem uma descrença muito grande nas instituições, na transparência das instituições. E a gente entende que a tecnologia pode ser um grande aliado, uma grande aliada desse processo de melhorar essa transparência em relação à parte da democracia, o monitoramento dos nossos representantes, o monitoramento dos gastos públicos, etc. Então, a gente entende que toda essa discussão de tecnologia não está apartada dessa discussão sobre democracia, sobre republicanismo, sobre como que a gente quer uma sociedade mais igualitária, inclusive sobre justiça social, que é o debate mais importante que a gente precisa ter. Não adianta ter uma sociedade que se diz democrática, onde pessoas, infelizmente, não têm acesso à educação de qualidade, não têm acesso à saúde de qualidade, não têm acesso a oportunidades econômicas para empreenderem, né? Então, o que a gente discute nesse festival é justamente isso, como as tecnologias podem nos ajudar a construir um outro futuro possível, né? Que baita festival, hein? Num lugar tão emblemático como Salvador, primeira capital do país, onde os primeiros africanos escravizados chegaram. E são os descendentes deles que estão promovendo essa revolução social, política e tecnológica em prol de um futuro melhor para todos nós. E agora vamos ver o que diz a Carol Ancheta, jornalista e que também é afrofuturista. A minha relação com o afrofuturismo nasceu na minha pesquisa para o mestrado em Design Estratégico para a Inovação Social. A inovação social nos estudos do design é percebida principalmente a partir dos seus atores envolvidos e das suas demandas sociais. Mas como inovasse na área do design, que ainda é majoritariamente branca, não compreendeu seu papel social num país de maioria negra como o nosso e sem reconhecer a importância das presenças negras no protagonismo da inovação? Bom, justamente por isso eu direcionei a minha pesquisa para pessoas negras. Então na minha dissertação eu reconheço no afrofuturismo um caráter projetual, que pode, orientado pelo design, promover inovação social através de projeção de cenários futuros e assim potencializar pessoas negras. Eu acredito muito que a descontinuidade sistêmica no racismo estrutural, inspirada pela ancestralidade, o aquilombamento e o afrofuturismo podem promover esse futuro. E ao mesmo tempo eu entendo que a relação com o afrofuturismo é muito individual, assim como é a nossa relação com a nossa negritude. Então toda a chance de se aproximar do afrofuturismo, de pessoas negras se aproximarem do afrofuturismo, é mais uma chance de poder projetar para si mesmo um futuro inovador. E é interessante que o afrofuturismo tem diversas formas de se expressar, pela arte, pela música, pela pesquisa científica, pela moda, pelo cinema. Então a gente tem várias chances de poder olhar para o futuro sem as amarras da escravização, sem as amarras que nos tirou o que veio com a gente nesse processo de escravização lá da Mãe África. Então acho que é sempre uma chance, independente do motivo, se relacionar com o afrofuturismo. Renata, que interessante essa lógica do afrofuturismo, que usa o saber dos nossos ancestrais para melhorar a sociedade. Na verdade, eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso, principalmente sobre o relato do Paulo ali, que é muito enriquecedor. Enriquecedor e incrível, né? Assim, o design de futuros passa exatamente por aí, né? A gente precisa olhar o nosso passado, o que o passado nos remete, aprender com o passado, olhar o presente e prospectar o futuro. A grande questão é que os negros, de uma forma geral, eles não prospectaram o futuro e ainda não prospectam muitas vezes, porque eles não entendem, eles não conseguem enxergar, muitas vezes, hoje na maioria, uma questão de que forma eu posso proceder, na minha vida, um futuro mais próspero, de um futuro melhor, um futuro que eu desejo. Que futuro que os negros desejam? Então, a questão histórica, uma questão do povo negro, como que foi relatado no depoimento, é uma questão realmente de que ele não tinha um futuro, um futuro que ele não desejava, um futuro que ele não conseguia nem imaginar e nem sonhar. Então, a questão do design de futuros para o negro e do afrofuturismo, ele consegue, de diversas ferramentas, trabalhar com questões de diferentes cenários, que ele possa conseguir imaginar, narrar e buscar o que ele deseja, o desejável e o melhor para ele. Isso é muito importante, porque muitas vezes isso tem relação um pouco com a autoestima. A autoestima do povo negro é uma autoestima que não é tão estimulada. Então, para ele entender, não, eu quero esse futuro, eu consigo chegar nesse futuro, eu consigo entender o futuro que eu quero, imaginar, ter desejos de futuros melhores, isso é muito importante. E que, na realidade, a questão estrutural não deixa ele fazer isso. Então, a estrutura da sociedade precisa alterar para que os negros consigam também chegar nesse futuro melhor para eles, o que eles desejam, que a gente sabe que a gente deseja muitas vezes, não é? E que é monótono, monótono, os futuros melhores, em termos de cores, de etnias e raças. Então, é muito importante a gente colocar que o afrofuturismo é um movimento importante para prospectar, desejar, imaginar cenários diferentes, não chegar nos cenários que a gente não deseja e buscar os cenários que toda a sociedade necessita, que é uma sociedade justa e transformadora. Exatamente, Renata. E uma coisa que eu acho muito interessante com relação ao afrofuturismo é que ele trabalha com o povo negro, essa perspectiva de melhorar os cenários do povo negro, mas toda a sociedade vai se beneficiar com isso, porque a maioria de nós, quando eu digo nós, é porque sempre que eu falo no povo negro, não tem como eu colocar na terceira pessoa. Eu sempre acabo, quando nós, a maioria de nós está na base da pirâmide social e quando essa base se move, eu acho que toda a sociedade ganha, tu concorda? Concordo e, ao mesmo tempo, não tem esse valor, muitas vezes, de maneira geral, tem que ter essa consciência, né? Tem que ter a consciência de que o povo negro se movimentando, toda a sociedade, será que toda a sociedade entende isso? Acho que não. Então, assim, é uma dúvida que... Então, isso é educação, isso é consciência, isso é um entendimento que eu faço parte do todo, que eu faço parte da comunidade, da coletividade, então, e parte da diminuição do preconceito. Então, toda essa questão do afrofuturismo é uma realidade de tomar posse do futuro que a gente deseja, do povo negro deseja, isso é importante, fazer parte da tecnologia, fazer parte da inovação, fazer parte desse contexto inovador, contemporâneo e fazer com que ele realmente construa de uma forma, ou molde, que é mais elegante falar, não construa, que ele molde o futuro melhor para ele. Claro. Uma outra coisa também que eu observo, Renata, né? Desde a diáspora negra aqui no Brasil até os dias de hoje, a luta do povo negro pela sobrevivência, seja por meio dos movimentos sociais, políticos ou até individuais das nossas famílias, dos nossos pais, dos nossos avós, acabou gerando um conhecimento muito forte do que é a democracia. E eu acho que eu não estou errada em dizer que todos os projetos ligados à democracia no Brasil têm como base, como fundamento a história negra. Tudo que se vê em políticas públicas hoje ligadas à democracia, seja na saúde, na educação, na segurança, é baseado na luta dos movimentos sociais negros. Ou seja, é um legado que foi criado como uma forma de sobrevivência, a luta pelos direitos que estabeleceu. Sempre que eu vejo um político, enfim, falando de alguma questão democrática, até mesmo a própria questão da ditadura me vem sempre como referência à luta negra. Claro, porque o povo negro, ele necessitou, ele precisou criar oportunidades para ele poder acender, porque senão ia ficar para sempre na questão da subvivência. Então, é muito importante essa sua fala, porque todos os movimentos democráticos têm relação direto com as buscas do ser, do ser viver, dos direitos, dos direitos de trabalhar, dos direitos de estudar. Se for pensar, há muito pouco tempo a nossa geração foi proibida de estudar. Há muito pouco tempo, minha avó, a minha mãe, vamos pensar assim, minha avó, basicamente. Então, é uma geração muito perto. Então, o que acontece? Se não lutar pela igualdade, pela equidade, isso faz parte realmente de uma população que precisava avançar. E, para isso, então, todos os movimentos democráticos fazem parte desse povo que necessitou seguir adiante. Ok. Então, a gente pode dizer que o futuro é negro. No melhor dos cenários. No melhor dos cenários, o futuro é negro e o futuro faz parte, e o negro faz parte do futuro. Isso é importante. O futuro é negro e o negro faz parte do futuro da sociedade. E com relação ao símbolo Sankofa, que é um símbolo tão emblemático, tem como a gente projetar um futuro? Não tem como a gente projetar o futuro sem olhar para o passado? Não, não tem como projetar o futuro sem olhar para o passado, porque o passado é história. O passado, a gente aprende com o passado, isso é importante. A gente aprende com o passado, a gente entende do passado no contexto que ele existiu, isso é importante. Colocar isso de forma objetiva no nosso contexto e seguir adiante com os sinais do tempo. Os sinais... A gente gosta muito de falar dos sinais fracos, dos sinais... Por exemplo, nós aqui somos pessoas negras que estamos aqui numa situação um pouquinho mais avançada. Estudamos, estamos adiante, olhamos para o futuro. Nós somos sinais fracos, porque a maioria da população negra não está acendendo. Então, esses sinais fracos precisam se tornar tendência, precisam se tornar fortes. E, para isso, o futuro, o negro é o futuro. Então, olhar para trás, olhar o presente e entender e moldar o futuro justo com o negro no futuro da sociedade é muito importante. E para além da representatividade, né, Renata? Porque representatividade é importante, mas não pode ser algo só epitelial. Eu acho que nós que estamos aqui, mesmo sendo um sinal fraco, podemos uma segurar na mão da outra e fazer essa diferença. Eu acho que a nossa, nesse equilombamento aqui, já está fazendo essa diferença. Claro, faz a diferença e a gente pode gritar que fazemos a diferença, a gente pode falar que fazemos a diferença. Nós e todos, o povo negro, pode fazer a diferença. E, quando esse todo povo negro estiver realmente fazendo parte do futuro da sociedade, de uma maneira, vamos dizer, estratégica, vamos pensar assim, as coisas vão mudar em relação à própria relação entre as pessoas. Essa sociedade vai avançar quando existe uma diversidade dentro dela, fazendo ações específicas, estratégias para o futuro melhor. Ah, Renata, é muito bom conversar contigo. A gente está chegando no finalzinho do programa, mas eu não queria encerrar assim, sem uma frase tua, né, futurística para quem está nos assistindo. Eu gosto muito de falar, de pensar no futuro, nos nossos futuros, é uma forma da gente entender e imaginar o que há por vir. E, para isso, eu consigo realizar ações hoje, sozinha, individual e coletivamente, para um futuro melhor, mais justo, uma sociedade mais equânime e para que todos consigam fazer um futuro melhor. Muito obrigada. Muito obrigada, Renata, pesquisadora de tendências e designer de futuro. Eu tenho certeza que todos que nos assistiram ficaram com a esperança renovada e a certeza de que é possível, sim, um futuro mais desejável a todos. Obrigada também a você, que ficou com a gente. Voltamos na semana que vem, porque, afinal, tudo é sobre nós. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri